Combate à microcefalia. Governadores e presidenta Dilma Rousseff se reuniram na tarde de hoje para falar sobre as ações de combate à doença. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, e tem mais informações. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. A reunião terminou há poucos instantes. Participaram desta reunião os ministros da Casa Civil, Jax Wagner, da Saúde, Marcelo Castro, das cidades Gilberto Occhi, também da Defesa, Aldo Rebelo, além de 21 governadores, vice-governadores de quatro estados e também prefeitos que são dirigentes de entidades representantes de municípios. Nesta reunião foram discutidos aspectos de combate ao Zika vírus, um vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue, e que foi relacionado a casos de microcefalia. Crianças que nascem com essa doença têm o cérebro menor do que o normal e apresentam problemas de desenvolvimento. Já foram registrados mais de 1.700 casos de microcefalia no Brasil, a maioria deles em Pernambuco. Já são lá mais de 800 casos. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Recife, capital do estado, no último sábado, onde lançou o Plano Nacional de Combate à Microcefalia, com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, tratamento das pessoas e também de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Essa reunião, como eu disse, terminou agora há pouco e também aqui foram discutidos aspectos com outros governadores de combate à doença. Está ok, Ricardo. Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo.